E aí, guris? Fala pessoal, Leandro Silva aqui, dia maravilhoso em Interlagos, mais uma vez o pessoal do Campeonato Brasileiro de Motocross, já estão acelerando, as motos estão na pista, Adrenalina 1000, está rolando também o evento do Festival Duas Rodas Bike Test, Motos Inted. Chegando agora, na pista, parece que molharam bastante a noite, meio barro, o pessoal está chegando no treino, vamos acelerar um pouquinho, vê o que está rolando aí. Tá, oi para a galera, olha o que temos aqui. Bom dia, Guga Carmeichel, o Storch. E aí, como é que ficou hoje, Guga? Foi muito bom, a Paola deu uma bobeada, mas não conseguiu andar legal. Eles gradearam tudo ou não? Gradearam, mas já tem umas camadas, não está tão pesado ainda, mas já está ficando com bastante camada dentro, mas está bem úmido ainda. Rapaziada, estou com o meu amigo Galdera aqui, para fazer um breve resumo, porque a minha voz está meia boca, vamos lá. E aí, Gaúcho? E aí, beleza? Como que está? Como é que foi aí os dois dias com a pesada? Cara, foi bem bacana, bem produtivo, acho que a gente conseguiu subir um degrau na classificação, no resultado geral, que é muito importante. Na sexta-feira, dei uma fisgada no cóccix, faltando duas, volta para o final, peguei um buraco de encontro, estava sentando e a moto bateu de encontro. Quem é piloto sabe que dói para caramba. Então, acordei no sábado, achei que não era nada, no sábado ou ontem eu corri com bastante dor, tive que tomar uns medicamentos, injeção para tentar amenizar o máximo que... A dúvida que fica é se você fez massagem no cóccix. Cara, o pior é que eu fui fazer uma liberação ali. E aí, bom... Melhorou ou não? Não está muito melhor, mas enfim. Estou fazendo de tudo que eu posso para tentar não sentir dor durante a corrida, durante os treinos. Mas assim, sacrifício, mais um final de semana com dor, acho que é normal para o motor de motobrata. Como é que você está no campeonato? Agora eu pulei com as duas etapas, com a etapa de ontem, eu pulei para a terceira, no campeonato, estou empatado com o Renneca, que é quarta, a gente está empatado, terceiro e quarto. Estou bem contente, que é um resultado que é muito bom, acho que andando com esses meninos mais novos aí, realmente... Realmente é difícil, mas estou contente, estou feliz com a moto, minha moto a gente conseguiu um acerto legal também, tanto de suspensão, motor, acho que a gente está com um equipamento muito bom. Você que, se interrompendo, você que voltou a andar, voltou no passado, talvez você nunca muito parou, mas competiu. O que você mais sentiu? O que é essa falta de intensidade? Cara, o que eu senti, assim, a princípio de primeiro, assim, voltar para o 250 foi, assim, um desafio, reaprender a pilotar uma 250, porque quem sabe... Quantos anos de 450? É, a 450 acaba deixando a gente um pouquinho preguiçoso, modo de falar, porque quando você sai de curva, praticamente a moto sai em qualquer marcha que você tiver, a 250 não, então você tem que saber cambiar na hora certa, saber reduzir na hora certa, então, assim, o meu maior desafio nesse começo de ano, assim, foi realmente reaprendendo a 250. E, lógico, o ritmo dos moleques, ritmo de prova, duas baterias, então, assim, realmente não está sendo nada fácil para mim. Mas... Você vai fazer largada boa, né, para sair de a duas braças. Exato, exato. Na sexta-feira eu consegui fazer a largada muito boa na MC2, larguei na frente e, com certeza, meu resultado foi muito bom, por conta da largada, tenho certeza disso. Então, acho que hoje eu vou tentar me concentrar ao máximo para largar na frente de novo e brigar até o fim com os moleques. Fechou? Boa prova. Valeu, valeu. Se vocês me perguntam onde está a minha cava 250, eu fiquei um mês com ela e vendi. Até um cara que fez tudo na cava dele, olha só. Essa matinha tem tudo, o Caio me falou que demorou um ano. Fazendo ela, ó, amortecedor Wallis, fez a expressão moderna, mais grossa, seguidão roxa, edição limitada, a gente tem RC, a matinha tem tudo. Pedaleiro de time, ó. Segundo ele, ele não vai fazer uma ação, vai guardar. Não quer nem andar. Olha aí. Fotinho top, ó. Tem uma grana essa moto. A gente vai lá que passa de uma zero moderna. A gente vai lá que passa de uma zero moderna. Já é gosto, né? Top. O céu coração! A gira dos batalhos, por quê? É Brasil! Gente, o curso pulou na ponta, acabou de ganhar a MX Junior Vamos ver quem está em segunda ainda, a pista está bem molhada Olha o gringo espanhol Aí os caras decidem vir para a prova, preparados, a equipe é tão fera Tem até a troca de pastilha de freio, outro nível, viu? Serviço completo, né? Quanto vocês estão cobrando para ir para uma prova assim, preparado dessa forma? É, boate que não deu muito boa Cuidado essa tampa de bueiro, hein? Aqui os caras são raiz, velho Eles trouxeram uma tampa de bueiro Eles trouxeram, entendeu? Tem para vender se quiser também, minha tia Jonas, o mecânico mais sensual do esporte Olha só, velho Olha a perninha do garoto E aí, meu guri, como é que estamos? Mano, está ótimo, não está bom Em casa está top demais, vamos embora Está bonito, né? Muito top, evento, pista legal, tudo top Vamos embora Como é que foram ontem? Foi legal ontem, foi bem legal O Roosevelt fez terceiro Liderando o campeonato agora que estava empatado O Lama fez quarto, também está vice O Tatá fez uma baita corrida também O Guga veio de trás, caiu na largada e veio de trás Que corrida do caramba Ele não se ajudou muito ontem na largada Nossa, mas foi top Chegou, como é que estamos, na boa? Boa, bora lá Como é que foi a prova ontem? Veio bem de trás, né? Ontem, sexta, vim de trás Mas está bom Hoje é uma nova oportunidade Nova chance Você espinou bem pra caramba Estava bem rápido, aguentou o pau até o final Isso aí, obrigado Bora lá Boa prova, vai com Deus Você também, bonitinho, não precisa ficar com ciúme, não Está bom? Sabe o que esse cara me postou? Vou falar para vocês Se não trair um pouco antes da largada Ele falou, eu sou igual um pãozinho de alho Piscou e queimou no sol Ai meu Deus do céu Não entendi, velho Está douradinho mesmo aqui em cima Tem jeito, eu sabia E quando aparece com a sobrancelha cortada Um rasguinho, um rasguinho Fica lá, viu? Enfia a mão agora para você se redimir, por favor, viu? Se quiser derrubar alguém também, para a gente falar mal depois, está tudo certo Olha só quem está aqui Esse é o cara do marketing, velho Tá ligado, né? Meu professor, cadê a mão? Eu estou olhando no celular Não, eu estava olhando no celular E aí, Caio, como é que estamos? Só na paz Boa, os projetinhos a mil? A mil, né? E o capacetão do Margo F aqui, olha Eu gostei, velho Isso aqui é a raiz, hein? Essa geração... A geração Z não conhece Não Não conhece Não, não é... Nós somos Z, velho Isso é millennials Millennials Você está errado, velho Ah, essa porra aí Nós somos Z, velho Eles são millennials Exato Mas eu vi a cavinha top de Max Estou legal, né? Você arranjou uma Ones para aquela porra ainda, velho E não andou mesmo? A nova está tendo que fazer só o Link Entendi Ah, não é dela Não Ela é da... As duas, é da 2019 Top demais A dianteira original, só fiz a replica do KTiá e a traseira Orange Pergunta de não quer calar Teremos uma açãozinha? Não Essa é... Essa é Recibo Delete Ah, velho Olha, não pode falar que nunca vai ter Porque não sabe o futuro, né? Nunca é uma palavra forte É forte Mas eu como se você fizer Demorou Tá bom? É de se pensar Já pensou uma outião com ela na canhetinha? Certo Vou te falar o que eu vi ontem, você não acredita Ideia para você Uma pampa conversível Com sistema de som com rádio O cara pegava o rádio E falando Passou aqui na frente gritando Vai devagar caralho Que o cara está zoando Ideia para o Tio Essa é uma boa Eu queria pôr aquela buziné de cordinha, sabe? Pampa, pampa, pampa Igual de caminhão Sim, sim, de caminhão ar Mas é uma opção também para pôr Mas era o... Tipo o megafone Megafone Mas era o som do caralho, velho Sério Top Fica louco, né? Tião vai arregaçar, velho Boa prova lá Muitas encortadas Se quiser derrubar alguém também Vamos lá Só para dar uma mexidinha, né? Não, só para dar... Pode ser o Nutelinha do caçarote Pode ser Olha Olha Ah, velho Eu filmei o garoto na toalhinha É muito Nutelinha Tá demais, né? Tá muito Então quando vocês falarem Ah, o Caio é muita mídia Pense nessa cena Olha Meu garoto pãozinho de alho Pãozinho de alho Piscou e queimou Estou aqui com o mecânico do Getro Cabelo Amigão nosso Qual que é a expectativa aí, meu guri? Socar o bumbu Socar o bumbu Sem dó Sem pena, né? Isso aí Boa prova lá, irmão Vai com Deus Com as light here Holy shot Não deixa ninguém passar Não tem como dar errado Já era Au Vamos começar com as 150 Vamos lá, pessoal Campeão Pessoal já alinhando Aqui agora a gente tem as grades É uma polêmica Tem gente que acha melhor Porque é mais igual Tem gente como eu Que acha pior Porque tira a habilidade De preparar o gate Tração Soltar a embrade Giro certo Aí lá nos Estados Unidos Também tem essa polêmica Que eles estão fazendo Pararam de preparar o gate Após o gate Terreno Então pelo menos tem uma diferença Após o gate É bem interessante isso Então quando a gente chega Para escolher o gate Que a gente olha Muitas vezes posição sobre condição Como aqui tá Tá tudo preparado Eu particularmente pegaria Eu particularmente pegaria Esses mais de dentro Que os meninos pegaram Só quanto mais para dentro Você pega o gate Se alguém largar por fora Te fecha Então você tem que largar muito bem Quem escolhe por dentro Se você não tem confiança Que vai largar tão bem Você pode escolher mais pelo meio Aí tem a opção de fechar Se largar bem Ou ficar no meio Sem ser fechado Se você não pular tão bem Então vai começar A categoria principal Do esporte nacional Você pode sentir a tensão Em todo mundo Olha no olhar Silêncio Show de bola Vamos lá Então hoje eu tô com um pouco mais de voz Graças a Deus Eu não consegui falar mais Então o Getro deixou empinar a moto na largada A Lili já perdeu para o Fabinho Num pulo Então o Fabinho tá sendo o melhor piloto No campeonato de agora Obviamente é o Lili Aí judeou um pouquinho dele Então tá Fabinho Paulo Getro Campano Hummler E Gustavo Que ontem caiu E sexta não foi também Também A pista já tá bem destruída Tá muito estraçado Mas seca hoje Então vamos ver se vai mudar um pouco os pilotos Que bom liderar a prova Andar na frente Dependendo do terreno Um piloto se adapta melhor Se pode trabalhar melhor Então vamos ver Paulo Façou o Fabinho Estou aqui com o Maglão Um dos treinadores mais conhecidos do Brasil Lenda do esporte Maglão Os pilotos Os pilotos Os pilotos Da Yamaha estão melhores que os pilotos da Honda Na minha opinião A Yamaha Tá bem organizada Há 5 anos É bem dizer o mesmo time Tá fazendo o trabalho de longo tempo E isso tá colhendo os frutos agora E queria deixar bem claro aqui Que é o primeiro ano do Reinaldo Ele tá de parabéns Tá? Tá estruturando tudo Infelizmente O resultado tem que ser plantado Pra depois escolher Mas Tá legal Acho que o Gesso tá representando bem a ronda E vai ser legal E tá vindo aí a Husqvarna por trás também Tamo junto Tá andando liso Tanto o Paulo Quanto o Fabinho Sem fazer força Vocês viram o Fabinho inventando? Do Saúl está ali? Não Eu juro que eu olhei Ele pensa Talvez dê Mas ele fez Fez a curva Pegou o salto Mandou lá É muito longe É muito longe Deve dar um segundo de diferença Só aqui Tem É muito longe É muito longe O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?